Olá amigos da Cotelaria, Montanhismo e das Arques Marciais. Hoje apresentaremos a Bot Snake Birdstone. A Snake é uma indústria brasileira de calçadas de alta performance, voltada especialmente aos esportes de aventura. A Bot Snake Birdstone é um calçado que procura aliar as necessidades dos trackings e bushcrafts com as necessidades do usuário urbano. Graças a sua leveza, 1,3 kg para o número 40 e cano médio de 11,3 cm, dependendo da numeração, é confortável para o uso do dia a dia. Mas sua construção totalmente impermeável, aliada ao solado vibran, que é aderente a qualquer superfície, possibilita o seu uso em ambientes longe do asfalto. Você pode comprar a sua bota Snake Birdstone e toda a linha da Snake na silveranives.net. Acesse o nosso site e confira www.silveranives.net.